Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é a tour pelas fast fashion. Fui na Renner, fui na Resuelo e fui na C&A. Falei das cartelas, tudo aquilo que vocês gostam. Se você gosta desse vídeo, se você sempre me pede, deixa seu like aqui embaixo que é muito importante. E agora vem comigo ver o que eu achei por lá. Olha esse blazer, que coisa linda pra galera do verão. Olha que lindo! 299, 219. Só podia trocar esse botão, né? Mas aí vocês podem trocar, a gente troca botão é a coisa mais fácil do universo. Ó, vestidinhos de veludo, sleep dress. Acho que é uma coisa que vai super acontecer agora nesse inverno. Veludo. Veludo sempre é bem invernal, né? 129. Olha os sleep dress ainda por aqui. 199. Bem bonito aqui pro... Esses tons aqui sempre inverno, né? Inverno escuro, aqui também dá inverno escuro. Aqui um vermelho já mais de inverno puro, inverno brilhante, né? Ó, a calça rosinha aí. Pra um inverno frio e um verão super rola, super rola, né? Uma pantalona rosa. 159. A arara pra galera do verão, né? Olha isso aqui. Cartela todinha do verão, né, gente? Aqui ainda é uma parte de verão mesmo, assim, né? Apesar do colete aqui, que ainda é da... Já acho que do outono-inverno, né? Os coletes vão voltar. Continuarão, na verdade, né? Porque já tava ano passado e continuarão. Olha esse vestido bem fofinho pra quem tem o lado romântico. Camisa, né? Que foi uma coisa que bombou muito. 129 do ano passado pra cá. Essa arara tá uma gracinha, né? Olha, ó. Paleta de verão todinha. Pode mostrar as camisetas? Porque vocês sempre me perguntam onde que eu consigo as camisetas que eu tenho, né? E é isso, gente. É C&A e Renner. Olha quantas legais. Olha essa aqui do Bob Esponja. Ela tá... Qual que é o valor dela? R$35,90. E o valor aqui da C&A é um valor muito bom. Olha a do Tom Jerry. Aqui é o Simpsons. Ah, essa rosa aqui do Simpsons. Little Perfect. Eu adoro as camisetas daqui. São muito bonitas. São as mais divertidas, que são as mais legais. Olha essa rosa aqui que eu tenho da Pantera Cor de Rosa. Tem muita coisa bacana. Ah, essa jaqueta. Acho que, aparentemente, essa vibe... É... Sa... Não, Sara, não. Como que é? Esqueci, gente. R$199. Essa vibe matos... Não é mato que eu quero falar, não. Esqueci a palavra. Essa vibe... Enfim, vocês vão lembrar, né? Vocês me ajudam aqui embaixo, por favor. Eu esqueci. Tá? Aqui, ó. A mesma vibe que eu esqueci. É tropical, mais ou menos. Era isso que eu queria falar. Essa vibe meio tropical vai continuar mesmo no inverno. Só que você percebe que aqui, ó. As cores são mais abertas, tipo pra primavera, né? E aqui a gente já vê cores mais fechadas. Outono, inverno, já consegue usar isso daqui. Aqui uma arara suave. Galera de outono, já se esbalda aqui, né? Aí, ó. Bem suave. A gente tem animal print. Aqui, ó. Vestido R$169. Esse vestido cru aqui, ó. R$169 também. Bem bonito. Ele é de linho. Bonito, né? Ó. Aqui a camisa verde. Bem pra um tomo suave. Essa calça é bem parecida com a que eu tô hoje. Só que ela tem punho. A minha não tem punho. Ó. Bem bonito. Vamos começar a ver casacos. Com a glória do senhor. R$2,99. Esse daqui é um casaco médio, tá? Ele não é nem curtinho, nem longo. Tem do preto dele também. Ó. Quem prefere preto. Eu, no caso, prefiro caramelo, né? Pra mim é muito mais versátil. Moletons vão continuar. E eu acho muito legal, gente. Isso aqui é o tipo de roupa que você tem que comprar pra ficar em casa, sabe? Eu tenho um conjuntinho desse. Pra ficar em casa. Esse azul, inclusive, tá lindíssimo. Acho que esse daqui eu fico tentada a comprar. Porque eu queria ter comprado um azul e não comprei ano passado. R$109. E a blusa não estamos achando. Mas eu vou achar aqui. Aqui. R$89. Mais pra cá. Tá? Tem o moletom rosê. Tem pra todas as cartelas, gente. Aqui, ó. Inverno escuro. Tem o vinho. O preto. Tem branco também. Aí, ó. Os bejes aqui, ó. Esses rosês pra quem é suave. Tem pra todo mundo. Ó o branquinho aqui. Gracinha. É básica da CEA que eu amo. Eu amo essas blusinhas caneladas. De golinha mais alta. R$39,90, ó. Tem de várias cores. Pra verão. Primavera. Verão aqui. Primavera. Outono. Inverno preto e branco. Aqui também inverno. Ó o inverno escuro aqui, ó. Um vinho lindo. Os rosinhas pro verão. Os rosinhas todos verão. Vocês também verão o que eu falei, ó. Todo mundo tem aqui, ó, alguma cor pra chamar de sua. Os turnos continuarão, graças a Deus. Esse off-white também continua, ainda bem. Porque eu também comprei ano passado. Vou usar horrores com os meus vestidos. Gente, não vejo a hora. Muito tênis também ainda. Esse tênis eu tô namorando. Ele é uma gracinha, ó. Rosa com verde. R$109,00. Tem esse daqui beijezinho. Que lembra o Air Force One. Ó, ele é beijezinho. Ele tem todos esses detalhes. Ele é bem parecidinho, mas, né. Bem mais em conta. Aí tem esse daqui que é uma areia. Ah, se ela tá com muito tênis legal, gente. Tipo, quem gosta de tênis. Quem é da galera do tênis. Tem muita coisa legal. E é sempre num valor de R$100,00, R$120,00, tá. Casacos aqui. Coisa linda ver esses casacos, né. R$319,00. Todos esses pra inverno, viu. Eu amei esse conjuntinho todo, assim. Esse vestido com essa jaqueta. Jaqueta é uma coisa que todo mundo tem que ter. Esse vestido também tá muito lindo. Pra galera de inverno também, né. Por conta do preto e branco e alto contraste. A gente não pode deixar de esquecer dos cardigans, gente. A Renner sempre tem esses cardigans. Todo ano. Eles são ótimos. Eu adoro. E meio que tem pra todo mundo aí, né. Então a gente tem pra galera das cartelas quentes. As cartelas mais frias aí. Esse cinza e esse preto. Laranjinha aí. Fica bom pra outono e primavera. Esse vestido, ele é lindo. Eu experimentei ele no provador. Se vocês quiserem ver no corpo, aguardem. Sexta-feira no provador aí da Renner. Esse daí também. Eu experimentei esse conjuntinho. Eu amei. Um pra inverno e outro pra galera das cartelas quentes. Assim como esse conjunto bafônico para o frio. Lindo também. Também experimentei. Esse daí é aquele tricôzinho básico pra galera do inverno. Inclusive esse é um lookinho bem básico. Mas eu achei uma graça. Acho que as proporções ficaram lindas. Mais um tricô. Dessa vez inverno frio. E verão. Principalmente verão puro, né. Com uma calça clara já do ladinho ali pra combinar. Prestem atenção nessas coisas que normalmente nos modelos tudo tá sempre mais coordenado. Casacos de frio. Pra todo mundo. Pra quem é clara. Pra quem é quente. Pra quem é escura. Então tem aí pra todo mundo. Inverno, primavera, outono. Esse look aí eu amei. Um lookinho pra quem procura look da night. Vocês veem que eu tô meio perdida neste rolê. Esse daí eu iria tranquilamente. Tem também nessa parte. Eu adoro essa parte, né. Que eu acho que é uma parte da Blue Steel mais festiva. Tem uns shortinhos de alfaiataria chuchuzinho também pra noite. Né. Umas peças mais brilhosas. Esse look mesmo estando com blazer eu amei. É bem a minha cara, né. Aquele sexy sem ser vulgar. Então uma mini saia mais curtinha. Com uma fenda. Um topzinho. Mas cobrindo tudo aí com blazer por cima. Eu adorei. Ó. Esse aí é um outro tipo de top, né. Um top de um ombro só. Também fica super bonito. Eu amei essa camisa, gente. Porque ela tem tudo pra ser uma coisa elegante. Mas ela tem um sexy aí bem chuchuzinho, né. Esse daí é um shorts que eu gostei bastante. Se não fosse esse recorte no bolso. Que Amanda particularmente não gosta. Mas que ficaria lindo esse look. Ficaria. Peguei esses dois. Essas duas peças também. Bem pra noite, né. Ele tem um tecido brilhoso. Com um leve animal print aí. Mas é de textura. Achei muito legal também. Né. Então uma blusinha. E o vestido. Eu amei esse look. Pro pessoal da cartela quente, tá, gente. Sol, outono, primavera. Primavera vai ter que ficar nesse rolê de neutros, tá. Não tinha muita coisa colorida, não. Achei super moderno. Esses dois aí são modelos do meu vestido, né. O claro, inclusive, é um vestido. Quem viu meu vídeo de comprinhas. Que eu comprei para o inverno. Quem gostou e prefere roupa escura. Tem o preto também. Este colete também tá um chuchuzinho. Isso pra cartelas de verão e primavera. Fica muito bom, tá. Aí essas cartelas mais coloridinhas mesmo. Aqui a gente já vê uma arara mais outonal, né. Uma parte mais, na verdade, suave, eu diria. Né. Então a galera aí de outono suave, outono quente. Consegue usar bem essa combinação. E uma blusinha suave para os verões suaves. Verão puro da minha vida. Assim como esse tênis. A cara da cartela do verão, né, gente. Meninas de verão, esse tênis tá todinho pra vocês. Combina super bem com a cartela de cores de vocês. Se vocês utilizam a cartela de cores, tá. Eu tô super de olho nesse tênis. Só não comprei ainda porque não achei meu tamanho. Tô achando só o tamanho 36. Mas ele é lindo. E eu amo ele ficando maior, sabe. Botinhas, botinhas, botinhas. A gente vai ver, obviamente, muita bota. E o famigerado. A famigerada sola maior, né. Eu detesto essa sola maior. Particularmente não gosto. Acho extremamente grosseira. E tem tudo pra torcer o pé. Mas pra quem gosta, vai tá super em alta. Aproveita essa plataforma aí e vai ser feliz. Ser feliz nas alturas, né. Eu amei essa bolsa. Olha a galera do verão. Eu amo esse tom, gente. Mas pra mim fica péssimo. Mas a galera do verão tem aí. A caramela com as cartelas quentes. E a preta pra galera de inverno. Olha que milagre. Entrando na Riachuel, eu me deparei com essas três modelettes maravilhosas. Amei esse look podinho. E que o tecido aqui é o que eu não gosto. Esse tom de inverno, tá. Esse tom de azul, preto. Esse tom bem mais fechado, tá. Eu acho que ele é mais intenso aí no vídeo. Mas tá bonito, né. Eu amei esse look. Só não amo muito tecido, né, da Riachuelo. Vocês sabem. Esse vestido também tá tudo. Mas o tecido tá bem mais interessante, tá. Só um anterior que tinha um tecido meio de algodão. Mas era um algodão até que bom, tá. Não vou me tomar, não. Amei a fivela também desse cinto. Estilizar faz toda a diferença, né, gente. Achei chiquérrimo e super estiloso. O couro tá super ganhado. Gostei muito também desse look, né. Com uma peça de couro sintético. Tá bombando. Vai bombar. Eu adoro um couro. E esse daqui cru. E pras cartelas mais quentes aí de outono e primavera. Um pouquinho neutro de linho. Muito chique. Vamos ver muitas jaquetas, né. Muitas blusas mais de pelugem mesmo, sabe. Parece uma pelucinha. Aí no caramelo e esse clarinho. Eu tenho, inclusive, uma bem parecida. Só que a minha é maior. É um casacão mesmo, sabe. Vai tá bombando esse tipo de tecido aí no inverno. E ele é bem bom, né. Porque ele esquenta bastante. Gostei muito. Vamos ver muitos coturnos com a glória do Senhor Jesus. Porque acho que muita gente investiu ano passado, né. Ele vai seguir esse ano ainda bem. Amei esse daí, inclusive. Aí tem outro pra mostrar o valor. R$119,90. Mais ou menos sempre esse preço, tá. Essas bolsas também mais utilitárias, né. Também vai tá em alta. Não fez muito a minha vibe. Mas pra quem gosta, aproveita. Peguei pra mostrar aí esse amarelão pra primavera. Lindíssimo, né. Bem cheguei aí. Bem bonito. A galera da primavera consegue usar tranquilamente. Outra pochetezinha aí. E, gente. Moletom, né. Agora no inverno o que mais vai ter é moletom. Tanto na Riachuelo quanto na C&A, a gente viu muito conjunto de moletom, tá. Então aproveitem, né. Uma coisa confortável. E acho que as lojas estão investindo em modelagens diferentes pra gente ficar mais arrumadinha usando o moletom no dia a dia. Eu gosto muito das modelagens da C&A. Ainda não experimentei essa da Riachuelo, mas experimentarei em breve. Em aguardem. Peguei esse tricô aí também pra mostrar pra vocês. É um mostarda, tá. É um amarelo mais fechado. Então mais pra galera do outono. Esse vestido também está lindo. Essa chamise preta e branca aí pra galera de inverno. Essa bolsa também está uma graça. Adorei essa bolsa. Gosto bastante das bolsas da Riachuelo, viu, gente. Essa bolsa tá bem bonita. No croco. Eu amo croco. É... Peguei pra mostrar esse... Ai, gente. Essa modelo aí, né. Essa montagem que fizeram que eu não gostei muito por conta da bolsa preta, né. Vocês sabem que eu tenho uma resistência. Aí um tricô mais basiquinho, né. Que meio que funciona pra todo mundo. Um branco meio off-white. Mais pro off-white, tá. Gostei muito desse blazer. Mas aí é mais pra galera do criativo, tá. Criativo e da cartela quente. Vai usar até não poder mais. Com esses coraçõezinhos. Agora sim. Esse eu gosto, tá vendo. A combinação de preto com colorido. Mas tem o preto na bota. Tem o preto na bolsa. E aí só o vestido colorido. Aí funciona. Aquele outro eu achei que não tava funcionando muito não. Com aquele escarpão nude. E eu gostei bastante dessa bolsa. É bem o modelinho que eu gosto, né, gente. Essa chamise tá linda também pra galera de inverno. Esse look é tudo. E pra quem é quente, a gente pega esse vestidinho, essa chamise de oncinha. Pode usar com a bota preta e com a bolsa preta. Esse eu acho que foi meu look favorito, gente. Amei esse look meio selvagem. Meio da selva, né. Meio safária. Adorei, adorei, adorei essa calça mais ampla. Acho que ela é tipo uma wide leg com essa bolsa. Mesma bolsa que a gente viu anteriormente. Com uma blusa de animal print. E essa chamise aberta aí por cima. Essa camisa verde militar. Linda. Amei esse look. É um look que, confesso, que eu não pensaria. Mas eu gostei bastante. Com a botinha preta deve ficar lindo. Esta é a botinha preta que a gente viu anteriormente. R$159,90. Esse cuturno de salto aí, R$189,90. Mais invernizado. Eu adoro sapato invernizado. Mas a gente ainda tá vendo também sandálias, rasteiras. Sandália até pra festa. Uma coisa mais arrumada. Correntaria a gente ainda está vendo. Mas isso é mais da primavera-verão. Tá, gente? Em que pese que eu acho que a correntaria vai continuar. Nas botas e por aí vai. No inverno. Agora, outono e inverno. Essa sandália eu achei lindíssima. Uma das sandálias mais bonitas que eu vi nas lojas. Essa sandália preta aí com esse bloco mais quadrado. Muito bonito. E essa bolsa. Como eu falei, eu amo as bolsas da Riachuelo. E essa foi a minha preferida. Uma croco quadradinha do jeito que eu gosto. Quem me acompanha sabe que eu adoro esse tipo de bolsa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tour. Lembrem-se. Se vocês gostam desse vídeo, indica pra uma amiga. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Deixa o seu like, que é muito importante pra eu saber que eu faço ele mais vezes. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!